O pessoal, quando eu falo com vocês, tomar uma cerveja no bar molhado, é isso aqui, tá junto com a natureza, tá aqui ó Nós temos aqui o romano aqui, ó, o Aquiles, tomando uma reine que no bar molhado Vejam vocês que é em área aberta, tá, isso aqui ó Ó, tá, isso que é a natureza, tá A harmonia do homem com a natureza, olha pra você ver que bonito, ó Olha lá, o Aquiles Alizana, olha lá, olha pra você ver, o romano Enquanto eles fazem isso, você vai tomando, irmão Enquanto eles fazem isso, eu vou, ó Quem não veio? Quem não veio? Quem não veio? Perdeu, papai, perdeu Fica aí, fica aí juntando dinheiro aí, ó Fica juntando dinheiro aí Eu não junto não, não fui eu que espalhei Fica recovocando aí Tá Trabalho, cura pode, né? Tchau 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 Tchau